Alô mãe de menina Quem tem laços em casa? Meu marido não gosta muito não, mas eu acho bonitinho Oi pessoal, meu nome é Jéssica e bem-vinda ao meu canal No vídeo de hoje a gente vai falar sobre O shampoo sólido micelar da Eudora, lançamento da Eudora Ele é cruelty free, vegano, ele é feito de papel reciclado Então, pouca embalagem, é um produto super sustentável Ainda mais nos dias de hoje, nos tempos atuais É tão importante a gente ter produtos sustentáveis Então, achei muito legal a proposta Eu já tinha visto em outras revistas, em outros lugares Mas a Eudora ainda não tinha feito o shampoo sólido E eu tava louca pra testar quando eu vi na revista Ele tem uma fórmula biodegradável E ele promete cabelos limpos e soltos E se você usar esse produto durante um ano São 8 toneladas de plástico a menos na natureza Esse produto, ele é pra todos os tipos de cabelo Ele purifica sem ressecar Limpa suavemente E ele tem formação de mísselas que capturam as impurezas Acumulada ao longo dos fios Dura, diz que dura até 36 lavagens Vou mostrar eu usando o produto E depois eu volto Vamos lá! Oi pessoal! Vamos testar comigo o shampoo sólido micelar da Ciage Eudora Ele promete cabelos limpos e soltos A Eudora Ciage uniu a força da natureza ao poder da ciência E criou a exclusiva biotecnologia Afinité 4D Com inteligência detectora de danos Trata os fios até a camada mais profunda Mesmo após o enxágue Ciage, tecnologia para o seu melhor cabelo Todos os dias O shampoo sólido micelar promove uma limpeza suave sem ressecar os fios Possui ação purificante devido a formação de mísselas Que capturam impurezas e removem os resíduos sem agredir os cabelos Sua forma vegana é indicada para todos os tipos de cabelo E não retira química dos fios Dura até 36 lavagens Aplique a barra sobre os cabelos úmidos Massageando o couro cabeludo com a ponta dos dedos em movimentos circulares Até formar espuma Enxague abundantemente E reaplique se achar necessário Esse produto é vegano Com papel reciclado O condicionador da linha remove a oleosidade Que é o meu preferido Achei que o produto limpa realmente sem ressecar Meu cabelo ficou solto E muito bonito E acredito até que ele dura mais do que 36 lavagens E é isso Se você gostou deixa seu like Um beijo Tchau Dica Leva uma saboneteira para o seu banheiro Coloca o produto em uma saboneteira Eu sei que ele é redondo Ele é um pouco maior do que uma saboneteira comum Então talvez seja um pouquinho difícil de fechar Logo nas primeiras lavagens Eu estou usando ele Olha só o tamanho disso Eu estou usando ele faz 5 dias Então já foram 5 lavagens Eu acho que até um pouquinho mais Porque o meu marido também usou E eu acho que vai durar mais do que 36 lavagens Parece que vai durar bem mais do que 36 lavagens E assim Eu me surpreendi muito Com a quantidade de espuma Que esse produto faz Assim você passa ele assim no couro né E ele já vai dando aquela espuma cremosa Super gostosa Com relação a espuma Eu realmente me surpreendi Eu não estava esperando que fosse tão cremoso Tão gostoso de usar O meu cabelo O meu cabelo Como vocês já sabem Quem me segue Se você não me segue Por favor me siga aqui no Instagram Me acompanha lá E é claro Já deixa o seu like nesse vídeo E se inscreve no canal Bom Bom, lá eu sempre digo Aqui também no YouTube Eu sempre falo Eu não sei se eu não sei se eu não sei se é porque ele só É só ele né É só o shampoo Então ele veio meio que junto ali com os homens E aí Eu queria falar do cheiro Eu queria falar do cheiro O cheiro não é um cheiro feminino Muito feminino Mas é unissex Vamos dizer assim Ele não é Um cheiro doce Entendeu? Igual um shampoo Feminino Então Acredito que seja por isso Que foi colocado junto com a A parte dos homens Ele fica bem perto Vou mostrar aqui na revista Essa já é outra revista Não é a de lançamento Mas ó Tá vendo? Ele vem sempre meio que próximo ao Shampoo masculino E realmente ele não é muito feminino Ele é bem cheiroso É um cheiro muito gostoso De banho também Mas ele não é tão feminino Eu achei que quando eu usei Ele sem selar Hoje Hoje foi o dia que eu testei ele Sem selar ele Então eu usei O shampoo Só o shampoo Não selei Ele tá bonito Tá vendo como ele ficou bonito? Mas Quando eu passo a mão nele Eu sinto que Falta alguma coisa Sabe quando ele fica meio áspero? É porque falta selagem Falta condicionador Então eu já digo aí Eudora Por favor Faço condicionador Em barra também Pra gente poder usar junto Eu gosto de produtos Que realmente eliminam A oleosidade Sabe? Então apesar da espuma Ser cremosa O meu cabelo Ficou bem legal Assim eu consigo ficar Um dia Sem lavar ele Que ele não vai ficar Carregado de óleo Então ele ficou legal Dá pra usar sim Tá vendo? Só que eu senti Que a cutícula dos cabelos Estão abertas Então precisa fechar Tá vendo? Por isso que eu utilizei No teste O O removerosidade O condicionador Pra fazer a selagem Tá? Então assim Eu não usaria mais ele Só o shampoo Eu acho que eu usaria ele Sim Com O condicionador Continuar usando Com o condicionador Removerosidade Pra selar o fio Eu sinto que ele Tá Sabe? Precisa de alguma coisa Mas ele sem O condicionador É lógico que ele ficou Um pouco mais seco Então Não tá ressecado Tá? Quero deixar claro Que ele não tá ressecado Tá um pouquinho mais seco Mas eu acho que é porque Eu não selei o fio Né? Hoje Hoje No dia que eu gravei o vídeo Lá Mostrando como eu utilizei Eu selei E ficou muito bom Eu gostei Quando ele tava em promoção Ele tava um pouco mais barato Acho que eu paguei Trinta e dois E pouquinho Agora ele voltou Pro preço normal Que é Trinta e oito E noventa e nove Mas se você for Comparar com outras Marcas que também Vendem É Shampoos sólidos O preço não tá lá Tão fora Ele tá ali Mais ou menos Na média De preço De outras De outras empresas Que produzem Shampoos sólidos Também Então Acho que valeu O teste Gostei bastante Não esquece De deixar o seu like Nesse vídeo Se inscreve no canal Pra ajudar a gente a crescer Me segue no Instagram também E lá Também no Instagram Eu falo das promoções Em tempo real Então se você quer saber O que que tá em promoção Neodora Lá eu vou falar Ah Se você não é de um dia aí Não tem problema Lá você vai saber da promoção E você vai poder pedir Pra sua representante Sem problema nenhum E se você é de um dia aí Por favor Faça o seu pedido Lá pelo direct Vai ser um imenso prazer Te atender E é isso Um beijo Tchau Tchau